Fala Nação Rubro Negra, estreia no Brasileirão, eu hoje estou conhecendo Morumbi, não conheci, então Flamengo e São Paulo, esperamos um belo jogo, esperamos que não dê, então Paulo Vitor, ataque, torcida do Flamengo comparecendo, para variar em qualquer lugar do mundo, mais uma vez um bom jogo, espero uma vitória, Flamengo, por favor não acabe para a nossa semana. Fala Nação Rubro Negra O Everton chutou em cima do Rogério Zane, e agora no final, Paulo Vitor salvou a gente, cara, que são Paulo sozinho, mais uma esperança para esse campeão, vamos vencer esse campeão. Final de jogo no Morumbi, Flamengo num jogo que, empate seria derrota, porque o São Paulo praticamente com o time todo reserva, Flamengo teve inúmeras chances, mas extremamente ineficientes, porque o último passo não existe, o Flamengo não chuta gol, não chuta gol, teve uma doceirinha dentro da pequena área, que ele dribou e caiu sozinho, sabe? Passa um para um, passa para outro, dribla todo mundo, e ninguém chuta para gol, dribla, quero, quero, e ninguém chuta para gol, o Flamengo está ineficiente, era um jogo para ganhar, e tomamos dois gols, depois um pênalti para a gente ali, que o juiz, né, peidou ali, e não deu o cartão amarelo para o Ganso, ia ser expulso porque era o segundo, dois a um, não era nem para empatar, quanto mais perder. Mas hoje eu vou mandar um beijo para todas as mães, o Flamengo hoje foi a mãe do jogo, principalmente para a minha, que é uma vascaína, mas fez direitinho, fez três rubro-negros. Saudações rubro-negros.